Olha só, por um pouquinho assim que a gente não consegue gravar esse vídeo, né? Porque o Sr. Nicholas simplesmente tinha desaparecido, mas gente, eu não entendo, eu não entendo, eu não entendo. Mas antes de tudo, eu queria pedir pra que você deixasse aquele like, também se inscrevesse no canal do Nicholas que tá aí na descrição. E eu queria entender, Sr. Nicholas, por que você dorme em todo lugar que você encosta? É... é... sonambulismo. Não, sonambulismo é o que dorme e anda. Então... eu durmo e encosto. Não, você encosta e dorme. Não, tanto faz. Ou eu nem encosto, eu dormo em pé. Você dorme em pé, bom. Mas, ó, Nicholas, o negócio é o seguinte, hoje eu queria fazer com você um desafio. Só que eu fui dar uma olhada pra verificar, né? Porque, assim, a gente precisa ter precauções na nossa vida. Pegar e falar assim, não, eu vou deixar aqui tudo nos trinks e tal, ó, coisa linda. E, Nicholas, eu acabei meio que descobrindo... não diria a palavra descobrindo, mas eu acabei lembrando que a gente não vai conseguir fazer esse desafio. Na verdade, eu vou testar agora e vamos ver o que vai dar. Você acha que vai dar certo ou não? Não sei o que é. É, você não sabe o que que é. Onde você tá? Na ilha do começo. Na ilha do começo. Ah, eu ia falar pra tu vir pra cá, mas até tu chegar aqui vai demorar. Qual é a ilha? Eu tô na tartaruga. É, eu tô um pouco longe de tu. Só um pouco distante. Só um pouco? Só um pouco muito, né? Você quer dizer. Bom, mas é o seguinte, gente. Pra quem não sabe, existe isso daqui, né, que eu tô utilizando, que é um haki. Isso mesmo, haki. O haki, você pode customizar ele de várias formas. Na verdade, você... Tipo assim, é meio limitado, né? Onde você consegue escolher o lugar que você quer que tenha um haki. Então, tipo assim, se você quer deixar no corpo inteiro. Ou se você quer deixar em alguma parte específica. E a outra opção de customização que você tem é mudar a cor do seu haki, né? Então, tipo assim, nessa... Opa! Consegui uma Buda. Do nada assim? É. Vou guardar aqui no meu baú. Você quer guardar no teu? Eu acho que eu já tenho. Então, vou guardar aqui no meu caso. Você precisa estar aqui. E como eu estava dizendo, como eu estava hablando, a gente consegue mudar a cor. E tipo assim, tem um dos haki, na minha opinião, é o mais diferente também, o mais bonito, que é o haki colorido. Que ele fica mudando de cor. Isso é muito legal, porque todos os haki, eles têm uma cor estática. Então, com ele ser colorido, é uma coisa totalmente diferente. Só que pra gente conseguir fazer essa missão, pra gente conseguir esse haki, a gente tem que fazer uma missão. Essa missão requer algumas coisas. E uma dessas coisas é derrotar, entre aspas, o que era o último boss antigamente. Que, na verdade, hoje em dia é o penúltimo, né? Mas o último, ele tem uma ocasião especial. Pra vocês terem noção, até hoje eu não derrotei. Mas o boss que a gente precisa derrotar, ele fica atrás dessa parede. Mas como vocês estão vendo, pra eu derrotar, pra eu conseguir derrotar ele, eu preciso, basicamente, entrar por essa parede. Só que essa parede, ela é um teleporte. Que ela, basicamente, nos leva pra algum outro lugar. E eu já tô verificando aqui e não vai dar. Por quê? Porque, mano, eu acho que os criadores do Roblox aqui falaram, não, o povo não vai ter o jeitinho fácil, não. Porque é o seguinte, quando a gente encostava naquela pedra ali, a gente meio que teleportava pro lugar onde ficava o boss. E aqui, eu tô tentando meio que dar uma bugadinha, e eu não tô conseguindo ver aonde ficava o boss, Nicolas. Porque, lembra do Black Lag, que a gente conseguia entrar, pulando a porta? Lembro perfeitamente. Aqui, pelo que eu tô vendo, a gente não consegue burlar e coisar a porta, porque eles deixaram espaço. Então, tipo assim, não vai rolar da gente fazer esse desafio hoje. Pra gente conseguir completar esse desafio, a gente vai ter que pegar o level 1950. É isso mesmo, 1950. Só? Quer mais nada, não? Uai, você achou fácil? Eu tô falando que é complicado. Ô, louco, Nicolas. Vou girar minha fruta. Tô vendo seu barco aqui, ó. É, eu cheguei, girei minha fruta. Nossa! O que foi? Que desastre. Cara, sabe o que eu fiz? O quê? Eu entrei na ilha, eu buguei a ilha, e eu tô indo por baixo aqui, pra ver se eu encontro aonde fica o boss, pra ver se a gente consegue ter acesso por aqui. O João tá burrando o jogo. Ué, se for assim, deixa eu ver se é aqui. Será que é nesse espaço aqui? Tipo, o único lugar que talvez... Ele não aparece não pelo Haki? É, faz sentido. Olha, eu tô vendo o seu nick, hein? Eu também tô te vendo. Eu tô por debaixo da terra, mano. Que torrideira. Uhum. Tá, deixa eu ver se... Não, me destransformei! Cara, pensou a gente consegue entrar por aqui por baixo, véi? Mas a gente não conseguiu derrotar? Então, derrotar ele eu acho que a gente consegue, porque a gente tá com a Buda tudo certinho. É, mas não é que não. Eles acho que fizeram questão de fazer o negócio certinho, mano, pra, tipo, não ter uns caras igual a gente. Então, a gente não. Que nem você. Ah, não. É um jeito... E, tipo assim, o pessoal fala muito de gambiarra, mas não é gambiarra. É uma adaptação técnica. É, falando assim, bonito, eu concordo. Você concorda? Então, ó, o que que eu cheguei à conclusão de tudo isso, Nicolas? Já que a gente não consegue pegar o haki, hoje eu estou te lançando o desafio 24 horas. Ah, não. Já não quero. Não. Que level que você tá agora? 578. Ah, ontem pra mim você falou que tava com 578. Não, é... Perdão. Tá regredindo? Não. Não, tá vupando aí, tá certo. Não, aí... Eu até bugo na hora que eu falei. Então... É o... Hã... Qual o nome que eu dei no começo do vídeo, falando que era o... Sanambulaísmo que eu tava tendo? Não, nem ele sabia o que ele tava tendo. Então, o negócio vai ser o seguinte, Nicolas. A partir de agora, começa o desafio 24 horas. O que consiste no desafio 24 horas? A gente, basicamente, tem 24 horas pra conseguir level 1950. Você acha que a gente consegue? Não. Na verdade, consegue. Só que o Nicolas, ele tá com preguiça, gente. Essa que é a verdade. João, é muita coisa. Não, são 400 leves. Tipo assim, na verdade, se a gente arredondar aí, né? Tirar... Tira um pouquinho ali, ó. Por exemplo, o meu tira 27. 400. 400 menos 27. A gente pode colocar aí 380, 373 levels. Só. É. Se a gente demorar, por exemplo, 5 minutos pra upar um level, aí é muito tempo. Não. É. Só se a gente tiver dobro de XP aí, né? Porque... Eu acho que a gente consegue. Aí eu já não sei. Se você não conseguir, eu vou ir sem tu. Que isso? Uai, eu vou pegar o Haki sem você, ué. Eu vou tentar. Não duvido nada, mas não prometo nada. Cara, eu nem sei. Que level a gente sai daqui, viu? Também nem faço a mesma ideia. Posso derrotar o Boss? Não quero mais, não. Por que? Por que eu quero não? Aqui o Boss é muito ruim. Ele fica entrando debaixo da terra. O Boss entrando debaixo da terra? É. Nunca entrou não pra você? Não. A gente... Ó, a gente pode sair daqui level 1575. Dava pra gente sair daqui faz um mó tempão, né? Dava. E eu não sabia disso. A gente tem que ir lá pra Zidra. Ah, eu já não sei onde faço a mesma ideia. Pera aí, eu vou lá derrotar o Boss e daí a gente vai. Pera aí, que eu quero derrotar junto. Uai, você falou que não queria, agora quer? Que decisão é essa? Pra não deixar só, né, João? Eu tô com o meu Dragon Claw aqui, bonitamente. Dragon Claw não é aqui. Dragon Claw. Ah, sim. E aí, ó. Ó, já arranquei metade da vida. Aceita aliado. Pra quando chegar aí não te derrotar. Ó, vou deixar pra você finalizar aí. Cara, é muito fácil com esse estilo de luta. Ele atacou mó rapidão. Não, é bom demais isso daqui. Isso aqui é vida. Olha, ganhei até mais um level de praxizinho aqui. E cara, eu tô esperando ansiosamente pra gente upar as frutas, pra começar a despertar as frutas. Mas ó, vamos lá, Nicolas. Deixa eu vir aqui, vou pegar um barco pra nós. Deixa eu vir aqui, ó. Vou pegar o mais caro, hein, ó. Vem. Ô, João. Que mixuruca é essa? Mixuruca nada, respeita meu barquinho. Você é milionário e tá com um carro desse, um barco desse. Uai, ele vai me levar aonde o outro também leva. Viu, mas o outro leva com mais rapidez. Tá, mas nem tudo na vida é se ser feito com rapidez, Nicolas. Mas aqui eu quero rapidez. Ah, então vai... Vou exigir. Vai dando dash aí, se vira. Ó, aí que eu vou. Não, tô te levando na nova ilha. Vou te mostrar onde que é o negócio. Tu ainda tá reclamando? Ah, vou te lavar essa sua cara. Ó, chegamos. É aqui na esquerda, ó. Já salva o spawn point aqui, já. E agora a gente precisa achar o lugar onde faz as missões. Eu acho que é aqui do ladinho, ó. Facilidade. Ou será que é lá dentro? Não. Nem é pequeno, não. Não, acho que é mais pra esquerda. É que eu confundo essa ilha com uma outra. Tem outra que é desse tamanho? Não, tem uma outra ilha que é desse jeito. Tipo, ilhona. Ah, sim. Tem uma grandona. Ó, tem um bicho aqui, ó. Vamos fazer ele. Vamos. O que é isso aí? O que será? É isso que eu ia perguntar. Não sei. Derrotando ele. Nossa, olha isso, velho. Ele não tem nem chance. Não dá nem tempo de respirar. De fragmento. Ah, a missão não contou pra mim. Contou pra só o Patu que derrotou. Ah, que bosta. Ah, mas ele apareceu aqui, ó. De novo? Sim, deixa eu derrotar ele. Será que ele não fica aparecendo toda hora, não? Não sei. Olha a faca que tá nas costas. A espada, no caso. Que espada que é? Tem a espada do Mihawk, não? É uma Yoro? Eu acho que é. Ele tá com ela... Ele leva ela nas costas, segurando. Será que dá pra fazer missão de novo? Olha ele aqui, ó. Ah, mas não dá pra pegar missão de novo. Não vale a pena. Vamos, vamos, dale. Vem cá, vem cá. Cadê você? Ah, sim. Cara, eu só não tô achando. Aonde que pega a missão? Ah, eu acho que é aqui dentro. Pera. Não, aqui é a arena PVP. Que complicação, Joãozinho. É que quando eu tava upando, eu não passei por essa ilha. Você acredita? Oxi. Já abusou o sistema. Aqui, ó. Aqui tá a missão, ó. Pronto. Só pegar a primeira e vim aqui derrotar. Só. Aí, nível do outro lado da ilha. Uai, mas pelo menos agora a gente tá no lugar certo, ó. Já pode upar. Cara, se eu tivesse mais bonus, eu ia tentar pegar o dobro de XP. Porque o dobro de XP que eu vou pegar aqui não vai dar praticamente nada, hein. Eu já vou... Pegar a segunda missãozinha. Acho que a mulher é lá do outro lado. Uai, então pega. Mas falta um pouquinho ainda, né? Se tá bem não, João. Uai, é que você falou que já vou pegar. Achei que, tipo assim, já tava no... Não, tô a caminho. Melhorou? Tá, tá, tá. Vamos dizer que tá. Ah, João. Tá fazendo meu papel de reclamão? Não, é que você falou... Ah, do jeito que você falou. Achei que tu já ia pegar a missão. Ah, também. Nossa, tipo assim, mas cara, é muito de boa o Pai de Buda. Tipo assim, mano. Oxe, os bichos estão andando, a impressão é minha. Eu também vi isso, viu? Sabe aqui. Tá sendo arrastado pelo além, mano? Bom, mas gente, é isso. Começou o desafio, né? Vamos se dizer assim. Vamos ver, né? Eu tô 1580, acredito que o Nicolas também tá perto disso. A gente vai começar o Pai. Vou deixar ele o Pai aqui agora. Vou fazer outras coisas. Enfim, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver até que leva a gente vai conseguir chegar. Eu espero que a gente consiga completar essa missão. Porque, cara, é uma missão honrosa. Uma missão de muito desempenho. Uma missão de muito amor e dedicação. E, bom, meus caros, é isso. Esse foi mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa o like, fortalece. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. E, forte. E, forte. Fute.